Queria eu saber Que destino traço Mas é a vida Que toma a gente de arresto Tudo bravo, a gente escora sem dó Mas em destino não se arrocha o nó Destino não se prende no cabresto Destino não se amança no laço Destino não se amança no laço Viver É se lançar no vazio Astro dos próprios passos O pó da estrada e o cansaço Alimentos, pernas de estio Queria que o silêncio Me traduzisse Queria eu Que a escuridão me servisse Queria eu que nem se não me bastasse Que a tequila pra comprar caixão Se arrependimento matasse Segue uma sombra imensa Silenciosa sentença Castigo e recompensa Quase um sinal de nascença Tenho sua licença pra adicar essa herança Ser de quem me criou A imagem de semelhança Ser de quem me criou A imagem de semelhança Ser de quem me criou A imagem de semelhança Queria eu saber Que destino traço Mas é a vida Que toma gente de arresto Touro bravo A gente espora sem dó Mas em destino Não se arrocha o nó Destino Não se prende no capreço Destino Não se abança no laço A imagem de semelhança E segue uma sombra imensa Silenciosa sentença Castigo e recompensa Quase um sinal de nascença Peço sua licença pra adicar essa herança Ser de quem me criou A imagem de semelhança Ser de quem me criou A imagem de semelhança Ser de quem me criou A imagem de semelhança Ser de quem me criou A imagem de semelhança Ser de quem me criou A imagem de semelhança Amém